A PEC da segurança que nós estamos propondo ao presidente da república pode eventualmente prevenir no futuro operações desse tipo, operações criminosas desse tipo, na medida em que há uma coordenação de esforços entre as forças de segurança da União, dos estados, do Distrito Federal e eventualmente até as guardas municipais. Uma troca de informação, uma coordenação em termos de atuação dessas forças, a PEC ajudaria muito a prevenir e eventualmente até reprimir episódios dessa natureza.